Música TV Ostra 100% Rio das Ostras, nós estamos agora aqui em frente a praia do Costa Azul Nesse dia ensolarado depois de vários dias de frio né Esse dia ensolarado muita gente passeando, gente praticando esporte E nós vamos falar agora sobre a vacinação do Covid que chegou finalmente aí as datas né Pra galera de 23 a 18 anos se vacinarem durante toda essa semana né Dia 23 a 28 de agosto, eu vou falar pra vocês direitinho aqui as datas que seguem tá bom Essa semana também vai haver a aplicação da segunda dose para moradores com comorbidade de 55, 54 e 53 anos E a repescagem da segunda dose, tá ok, da Pfizer, Coronavac e AstraZeneca Vou falar aqui pra vocês agora Segunda-feira foi a vez da galera de 23 anos Hoje terça-feira galera de 22, quarta-feira 21, quinta-feira 20 anos, sexta-feira 19 e sábado A galera moçada de 18 anos de idade Vocês já sabem os locais de vacinação, de qualquer forma nós estamos colocando aqui na descrição pra vocês Então a aplicação da segunda dose AstraZeneca pra galera com comorbidade Vai ser hoje terça-feira a galera com 55 anos que receberam a primeira dose da AstraZeneca Lembrando pessoal que vocês precisam respeitar, tomaram a primeira dose AstraZeneca, a segunda dose também AstraZeneca e assim sucessivamente né Quarta-feira o pessoal com 54 anos com morbidade né E os locais de vacinação tá aqui na descrição pra vocês E a repescagem da segunda dose acontece também entre os dias 23, segunda-feira né A 27, sexta-feira Para pessoas que estão com a segunda dose ou da Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer em pendência É necessário pra vocês receberem a segunda dose Levar o comprovante de que vocês tomaram a primeira dose Comprovante de residência e documento com foto Isso vale para todos né Que forem tomar as vacinas, a primeira dose só o documento com foto E o comprovante de residência E a segunda dose, comprovante de residência Documento com foto e um comprovante de que tomou a primeira dose Então se liga aí, você que tem entre 23 e 18 anos Essa semana é a sua vez de se vacinar TV Ostras, 100% Rio das Ostras, se liga na gente TV Ostras, 100% Rio das Ostras